Olá pessoal, saudações, Thiago Lacerda aqui, mais um vídeo sobre a questão da Darvinex, processo de jornada Darvinex, que eu tenho feito aqui no canal para documentar cada passo, certo? A gente começou essa jornada aí há uns 10 dias atrás e hoje finalizou o estágio probatório, os 10 dias de avaliação inicial eu quero mostrar para vocês, tá? E já explicar como serão os próximos processos que eu entro na fase de classificatória para ver se eu adentro a nível silver ou não. Então a Darvinex funciona de uma abordagem diferente das outras prop firms, mesas proprietárias mais comumente divulgadas aí, ok? Então como a abordagem é diferente, a gente quis fazer, tem vários clientes VIPs aí da FXGain já participando. Aliás, se você quiser entender direitinho, dá uma olhada nessa jornada, nos vídeos que tanto eu como o Cássio estão fazendo, tá? Na descrição aqui tem cuponzinho de desconto e tal, tem algumas outras links de referência. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar o nosso trabalho. Então a FXGain tem aí os EAs e entre eles o T-Rex, que é o EA que eu estou utilizando para o processo da Darvinex, para a jornada dentro da Darvinex e a minha ideia é documentar todo o passo a passo, desde a abertura de conta, como a gente fez aqui, até o processo classificatório, até o primeiro pagamento pelo menos, tá? Ou até quebrar, quer dizer, se eu não for classificado e o EA quebrar, eu também vou documentar aqui. Aqui eu não tenho interesse em esconder absolutamente nada, é muito pelo contrário. A proposta dessa jornada é fazer a documentação total de todo o passo a passo para você que um dia aspira, talvez, entrar nesse tipo de processo. Lembrando que nós temos as nossas críticas, nós estamos em processo de avaliação com relação à empresa, tá? E nós não estamos fazendo uma recomendação direta. A gente está o quê? Analisando um processo que está acessível. Estamos, entre aspas, pagando para ver. Quer dizer, vamos ver até onde vai? Vamos ver se a gente consegue realmente extrair algum tipo de pagamento? Porque essa que foi a proposta que me fizeram. Porque, assim, a gente tem dúvida e tal. Tinha que saber realmente se funciona. O que você acha, Tiago? Cara, eu só posso falar o que eu acho se eu fizesse eu participar. Então, essa é a ideia. Eu estou pagando para ver. Eu paguei a inscrição na Darvinex. Vou pagar a mensalidade da Darvinex, tá? Até conseguir a classificatória e os pagamentos e ver o fator compensatório disso. Vê se eu consigo extrair dinheiro real para cobrir o que eu paguei e, então, lucrar com esse processo. Ou não. Ou se isso é um processo ilusório que fazem para tirar o teu dinheiro. Então, a gente vai ter essa jornada junto, essa novela junto, ok? Essa é a proposta aqui. Então, acompanha, se inscreve no canal e segue a playlist aqui dessa jornada. Na tela comigo. Então, aqui, pessoal, ó. Fechou os 10 dias probatórios. Conta líquida, todas as ordens fechadas. Hoje, por ser sexta-feira, tipo, tem payroll, non-farm e tal. Eu não vou operar. Deixar o algo trading desligado. Aproveitar que eu consegui liquidar as operações essa madrugada. E foi uma liquidação toda ela no positivo. As operações de ontem para hoje, ó. Tá? Aqui ele fez um precinho médio, mas ok. Então, quer dizer, de uma maneira geral, as operações da Darvinex estão todas excelentes. Então, o EA deu, nesses 10 dias, 1.03% de lucratividade com drawdown zerado. E o máximo de drawdown que ele alcançou está computado aqui no processo da Darvinex. Então, olha aqui que legal, ó. Olha só que interessante, ó. Já chegou aqui pra mim, ó. Become a signal provider. Pra eu aceitar os termos e condições. Significa o quê? Que, ó. Congratulations, you have completed the calibration stage. Ou seja, parabéns, você completou o estágio introdutório de calibragem. Esse estágio introdutório dura 10 dias, tá? E nesse estágio ele vai computar o que você ganhou, qual foi teu drawdown máximo, o retorno, tal, tal, tal. E aí, o que que acontece, ó. Abre um relógio aqui, um cutdown aqui, ó. Três dias, cinco horas. Ou seja, esse é o tempo onde eles vão estar criando pra mim, ok? O meu Darwin EA, ou seja, onde eu vou participar dessa classificatória. Como a gente já viu, né, o Darwin EA é o sistema deles, o algoritmo interno que classifica os traders aqui, ó. E ganha capital líquido quem passa na classificação. A linha de corte estava em 489 quando eu olhei, quer dizer, entre aspas, os 489, um pouco mais, um pouco menos, que isso muda, tá? Dos melhores traders, dos quase 5 mil traders que eles têm cadastrados, vão receber, entre aspas, patrimônio alocado. E aí vão operar real, e aí vai ter como tirar pagamento, aí eles pagam um percentual de 15% sobre o lucro, tá? Que é a proposta, é diferente a proposta dessa empresa, certo? Aí depois tu entra no silver, tu vai passando por uma classificatória também no silver pra você migrar pro gold, ou seja, um processo mais adiantado, onde você recebe mais alocação patrimonial, e aí você já ganha, digamos, o direito de expor o teu sinal pra investidores e tal. Ou seja, o processo vai crescendo dentro da própria forma aqui, certo? Muito bem, então, no meu caso, pessoal, no meu caso, eu terminei agora, foi nessa madrugada, terminou os 10 dias de calibration stage, certo? Então agora eu tenho que esperar esse candidato rolar, vai rolar no fim de semana, tá? Então eles estão dizendo aqui, até novembro 6, novembro 6 é quarta-feira que vem, Então depois desses três dias do cut-down, ainda vai demorar alguns dias, mas sai, digamos assim, a classificatória. Pode ser que se nós tivermos aí uma performance interessante, a gente já entre no silver aqui. Não, quem te entra no silver entra, só não sei se vai ser classificado para receber alocação de patrimônio. Algumas pessoas demoram, elas acabam o processo probatório e ainda demoram um, dois meses até receber patrimônio. Mas a gente vai tentar ajustar o set da melhor maneira possível. A proposta aqui foi usar o set otimizado do T-Rex, né? E o set otimizado do T-Rex gerou excelentes resultados, tá? Como eu falei, eu estou mostrando no mql5.com, aqui, ó, somou 1% em nove dias, em dez dias, na verdade, né? Sendo que esse hoje é o décimo dia e eu não vou operar, então eu só fechei as ordens de ontem. Então, 1% em nove dias, uma performance que na nossa avaliação é uma performance excelente, adequada ao mercado, não tem nenhuma ilusão aqui. O mql5 está aqui para vocês, ó. Darwin X Live e tal. A gente sabe que não é live, que é bbook, mas tudo bem, faz parte do processo. Perfeito? Aqui, ó, drown down zerado, quer dizer, eu liquidei a conta, então esse resultado é um resultado líquido. Isso é uma coisa que eu tenho insistido com os meus alunos, tá? Quando você olha aqui no mql5 lucro, você tem que saber se esse lucro é líquido ou não, tá? Porque aí o capital líquido é a soma das ordens abertas. Se você tem ordem aberta, você tem que descontar, vai aparecer vermelhinho ali, tá? Mas aqui não, aqui não tem ordem aberta, então o lucro é líquido. Ou seja, foi realmente de 100 mil, 1.03 que foi conquistado nesses 10 dias. Perfeito? Então, a gente espera a classificatória aqui. E assim que eu tiver, na quarta-feira, os resultados disso e saber qual vai ser a posição que eu vou entrar, se já vai vir patrimônio ou não, muito provavelmente não, o cara não passa e direto recebe patrimônio. Às vezes ele espera, tá? Mas eu vou estar documentando, conforme eu mencionei pra vocês, todo o processo. Então o que nós vamos fazer juntos agora é aceitar aqui, ó, read and accept conditions, tá? Ele vai te colocar condições, tá? Ó, para criar a sua Darwin, participate in the media, and withdraw performance fee, you must read and accept signal provider agreement. Ou seja, desculpe o meu inglês do piniquinho aqui, tá gente? Não tenho inglês fluente, não. Então pra criar aí o seu Darwin e participar do Darwin EA, que é o algoritmo que faz a classificatória, e poder fazer retiradas das suas performances, você precisa aceitar isso aqui, tá? Então, cara, você pode ler e tal, eu não vou perder tempo. A única forma de você participar é aceitando. Então acabou, vamos botar aqui e aceitar. Pronto, tá aceitados os termos. Pronto, a partir de agora. Então, com os termos aceitados e o relógio contando, a gente vai monitorar. Então ele tá dizendo aqui que até o dia 6 de novembro, que é quarta-feira que vem, esse processo tá concluído e a gente passa pra essa nova fase, certo? Então a nova fase é o quê? Você entra no silver e você vai ver a classificação da sua colocação. Então, se você ficar colocado entre os 480, sei lá quantos, né? Sempre tem uma linha de corte, você recebe o patrimônio. Começa com 25 mil euros pra você operar e vai sendo aumentado de tempos em tempos à medida que você se classifica pra melhor. E aí, pessoal, esse patrimônio você ganha 15% sobre o lucro auferido dele, tá? A empresa deixa claro, a empresa não deixa subentendido que isso é dinheiro real. A empresa deixa claro que, por exemplo, na parte classificatória você tá numa conta demo. Eles botam lá o server como live porque eles também detêm uma corretora e eles podem criar um bbook, que é o que normalmente as empresas fazem. Mas a gente sabe que a gente não tá operando conta real. E aí sim, quando você entra no Darwin EA, que você vai nos classificatórios, aí eles podem, obviamente, pegar o teu sinal e aplicar dinheiro deles de forma real. Acontece que isso não importa pra própria firm, porque ela vai te pagar mediante resultado. Pra eles é interessante eles jogarem e eles deixam isso claro. Então, você não pode se iludir achando que você tá operando conta real também, mas ao mesmo tempo é uma performance avaliada. Então, como a empresa tá pagando, é uma empresa que a priori tá funcionando muito bem, a gente tá cumprindo com esse monitoramento, nesse passo a passo, desde o início, pra que você possa ter aqui na playlist toda a sequência de processo, tá certo? Lembrando que hoje em dia a FX Game tá com excelentes promoções, nós estamos aí entrando na Black Friday nesse exato momento que nós estamos conversando, tá? Nós vamos ter aí, o Cássio já fez um vídeo falando da nossa promoção, nós vamos ter aí pra 2024 grupos onde a gente vai trabalhar EAS pra B3, onde a gente vai trabalhar EAS pra criptomoeda, vamos continuar com os EAS de Forex, e se você adentrar no nosso time VIP ainda esse mês, ainda na Black Friday, você ganha acesso a todos esses grupos, então não perde a oportunidade, tá? Você pode ser afiliado da FX Game também, ser comissionado pelas assinaturas que você gera a partir da sua divulgação, isso é feito via Hotmart, então nos chama em privado, você pode entrar no grupo de Telegram Challengers, que é um grupo público da FX Game, pra você acompanhar o trabalho, poder entrar em contato com os sócios, com a parte financeira que é feita pela Vanessa, enfim, e a gente pode trabalhar junto. E você pode aí usar também o cupom da DARVINEX pra ter 10% de desconto na inscrição, participar desse processo você mesmo, se você quiser, ou acompanha aqui comigo até o final, vamos ver se realmente sai pagamento, ou se infelizmente vou quebrar, não importa, a gente pelo menos vai estar tentando mostrar a realidade pra vocês, tá bom? Conto com a participação de vocês aqui no canal, se inscreve, manda mensagem, deixa comentário, deixa like, clica em sininho, e tamo junto pessoal, tá bom? Forte abraço a todos e bom fim de semana.